Oi, Oi, Cofer! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Oi, gente! Eu estou aqui junto com Natasha Panda! Oi, gente! E hoje estamos aqui num jogo muito legal, gente, que são bolinhas aqui, ó. A gente tá numa bolinha de gold. E a gente vai começar a fazer, é tipo um hobby, só que a gente tem que tomar cuidado, gente, ó. Não pode cair, ó. Ah, ele cai? Não tem proteção? Não. Ai, gente, eu adoro esses negócios, assim, de caminho, de, sei lá. Sim, olha, olha, gente, que legal. Eu acho muito satisfatório, mas eu tô com medo. Ó, vai devagar. Pra fazer devagar, só ir com o S, né, pra trás, no caso. Ah, é tipo um freio, né? É. Vamos lá, gente, vamos lá, ó. Estamos passando aqui, aqui pegamos um checkpoint, ó, que tem um checkpoint. Quase dois. Tá, vamos lá, vamos indo. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente, que medo. Eu vou deixar a vida me levar, será que vai dar certo? Não. Ó, tô deixando a vida me levar, não tô encostando em nada. Será que eu vou? Fui. Ah, eu também tô deixando, tô deixando. Ó, mas aqui, ai, caí. Nossa, eu me assustei contigo, aí eu freiei e fiquei sem força pra subir. É, freie aí, vai de... Ih, gente, caí. Passei. 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 Tem como mudar a bola? Não sei, acho que tem, não tem, não sei. Não. Ai, gente. Ai, um player. O que é isso? Pera aí. Uh, dá pra fazer uns negócios com outros players. Não, Natasha Panda nem vem. Para, Natasha Panda. Que interessante. Para, Natasha Panda, para. Eu vou esperar você chegar. Ai, gente, eu tô com medo da Natasha Panda. Não, tô brincando, tô brincando. Mais pra frente eu testo. Quando tiver numa fase bem difícil... Ó, cheguei, graças a Deus. Quando você for passar de uma fase bem difícil, eu testo. O que você acha? Não. O que é isso? Pô. Ó, cuidado com essa curvinha. Olha que legal, a gente tá indo juntos. Ai, ai. Ah, caí, caí, caí. Que ódio, gente. Nossa, aquilo ali vai ser muito difícil. Calma, calma. Nossa, eu pareço uma sardinha. Do nada, gente. A Natasha falando que ela parece uma sardinha, sabe? Eu vou frear bem aqui, porque eu não quero morrer. Ó, aqui, tô indo. Aqui tem que frear de novo, porque... Nossa, tá ficando perigoso. Olha que negócio amarelo lá. Parece que eles escorregam de tubo água. Pois é. A gente tá na trilha vermelha. A gente tem a trilha amarela. A gente tem que pular aqui, será? Não, acho que ele pega automático, ó. Eu acho que não. Pega sim, mulher. Acabei de cair e voltei aqui. Ah, tá. Eu tinha passado reto também. Bora. Que susto. Ai, eu vou morrer. Calma, calma. Vai devagar, devagar, devagar. Devagarinho, devagarinho. Ai. Devagarinho. Ai, gente. Eu não quero mais. Nossa, esse aqui é muito difícil. Pera, tem que ir muito, velho. Tem que ir muito devagar, devagar, devagar. Nossa, mas... A gravidade desse jogo é estranha, porque tem outros lugares que parecia que ia cair. Ai. Ai. Ai, 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 ai. Ai, calma, 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 calma. Você caiu? Não, quase. Tô aqui contigo. Ai, meu Deus. Ai, aqui tem... Freia bem, freia bem. Freia, freia. Antes de ir devagar. Freia. Freia, freia, freia. Freia, Jô. Não, eu passei. Tá, eu vou passar aqui. Vai indo. Ai, gente. Ai, meu Deus. Ai. Ai, que fase difícil. Que fase difícil. Ó, passei. Que isso aqui? Fecha aqui. Eu tenho que ir rápido. Sério? Aham. Meu Deus. Olha, que legal. Nossa, eu tô te vendo. Ó, eu cheguei na faixa verde. Eu vou pra faixa verde. Que que eu tô chegando? Uuuh. Vem na faixa panda. Cuidado, vai devagar. Vai bem devagar. Tô indo, tô indo, tô indo. Uuuh. Gente. Ai, meu Deus do céu. Vou conseguir. Eu vou conseguir, que eu sou a nossa japanda. Uhu. Uuuh. Boa, passei. Tô indo. Vai de uma vez, de uma vez, de uma vez. Uuuh. Nossa, até entrou já na verde. Já entrei. Ó, gente. Trilha verde agora, hein? Ela é mais difícil, é. Eu já caí, já. Tá caminho? Aquelas não dá não, ele mata. Ah, é? Ah, tá. Eu também. Eu ia testar também. Curiosidade matou a panda. Ai, gente. Aí ele vai rápido. Ai, eu tô com medo. Eu tenho medo dessas curvinhas. Nossa, olha aquela roxa ali. Tem até uns negócios que se mexe. Ai, credo, gente. Imagina nós chegando lá. Ui! Meu Deus, aí eu... Cuidado. Cuidado. O bom que é só acelerar e frear. Por enquanto, a gente não tá fazendo nada demais. É, não precisa ir pro lado. Tipo, se você souber controlar bem, não é tão difícil. Uh, uh. Ó, passei. Eita. Vamos devagar aqui que essas curvinhas... Uh, freando. Aí, pronto. Ai, meu Deus. Acho tão bonitinha aqui essas partes que tem o checkpoint. Olha essa parte. Ah, que legal. Ela vai ter que descer. Tem que ser cuidado. Eu quero pegar essa moeda. Eu quero pegar a moeda também. Os doidos por dinheiro. E agora? É pra cá. É pra cá. É pra cá. Eu acho que você ia cair lá. Não ia? Não sei. Acho que não ia dar certo. Não sei. Agora a gente tem que... Ah, eu não quero saber de moeda, não. Ó. Agora tem que ir pra cá. Ai, Jean. Que medo. Acho que é pra cá mesmo. Nossa, quase que eu caí. Quase que eu caí. E agora? Peguei a moedinha. Peguei a moedinha. Peguei a moedinha. Peguei a moeda. Peguei a moeda. Peguei a moeda. Saí. Entrei. Entrei na outra. Passei. Corri duas vezes. Mentira, nossa chapanda. Ó, eu tô passando essa. Qualquer coisa eu dou o skip pra chegar contigo. Tá. Meu Deus. Tinha vontade de testar o negócio. Não, cai. Nossa, sério? Aham. Uma hora depois. Passei, passei. Passou. Ai, graças a Deus. Vamos. Nossa, a dificuldade ainda é uma estrela. É. Por enquanto parece que tá fácil. Não, mas acho que aquela deve ter sido mais, né? Porque não é possível. Ah, eu também acho. Aqui a gente tem que correr, né? Porque é subida. Ah, a gente tem que acelerar aqui. É, porque é subida. Aqui não tem como morrer, né? Não é possível. Tá, gente. Eita, ó. Passar. Eu vou perder a embala. Você caiu? Ah, tá. Pera. Eu vou ter que... Aí, passei. Eita, como passa, gente. Tilt. Tilt. Não sei. Deu tilt. Essa aqui é uma estrela. Que isso? É o tilt. Uau. Uau. Como é que passa isso aqui? Ah, entendi. Tô passando. Tá, acho que eu entendi. Meu Deus, o tilt. O tilt. Espera, eu não consegui passar essa primeira parte, não. Uh, gente, que estranho. Gente. Ó, aqui. Aí vai cair a gente aqui, aí nós passamos pra cá. É fácil. Não é, não. Ó, aqui, ó. Não, tá chapando. Qual o seu problema? Eu não sei. Você não me empurra pra onde eu tenho que ir. Ó, o duro é aqui na frente, ó. Aqui na frente não tem... Tem mais? Uhum. Ai, não, gente. Eu acho que eu achei a frase... A frase? Oh, meu Deus. Eu achei a frase difícil. Aí, ó. Você tinha passado. Mas eu caí pro lado. Mas é pro lado que tem que cair, ó. Não, mas ele passa pro lado. Além do lado. Além do lado. Ah, vai. E agora? O duro é aqui. Essa parte aqui que é chata. Quando eu passo o início, quer ver que eu vou morrer. Ali, ó. Tem que passar de uma vez. Uh, uuuh. E caí. Você é burro, cara. Que loucura. Não. Pelo amor de Deus, vou dar skip. Eu vou dar skip. Uai, eu dei skip e fui pra qual? Pra faixa amarela? Quando você dá skip stage, você já vai pra outra faixa. Mentira. Ah, não era isso que eu queria. Mas tá bom, gente, ó. Vamos lá. Tá, vamos se aventurar na mais difícil. É o jogo que tá dizendo que a gente é bom. Mas essa aqui, a dificuldade não tem, ó. Estrela. Cadê as estrelas? Eu acho que é um outro tipo de parqueação. Ah, olha que legal. Ó, parece as coisas de parque aquário. Tô com medo, esses negócios. Olha. Tá fácil, pelo menos. Eu tô gostando. Deixa eu ver. Eita. Que legal. Passei, tá. Acho que tem nível fácil. O calorido desses. E aí a gente vai desbloqueando. Uh. 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 Aqui é de boa. Eita. Que legal. Uh. Passado. Ah, essa foi legal. Essa foi muito legal. Tá, vamos de novo. Eita. Pula. Pula. Uh. Nossa, não. Não deu. Pera. Tem que ir no ritmo, senão não vai. Calma. Calma. E agora? Ah, é lá pra cima. Pera. É lá pra cima do negócio. Passei. Nossa. Muito mais. Calma. E agora? Uh. Ai. Calma. Ai, meu Deus. Meu Deus. É muito alto. É muito. Eu tô muito alto. Eu tô muito alto também. Meu Deus. Ó. Eu já fui na coisa. Eu já fui direto no buraco. Eita. Olha aqui. Eu fui. Ai. Morri. Ah. Ó, gente. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Uh. Nossa. Ai, que legal. Morri. Gente, esse aqui parece mais protegido. É. Parece, mas não é. Eu caí também, é. Eu fui falar isso. Se eu, eu. Ah, é. Nossa, gente. Eu não tô conseguindo ir. O que que tá acontecendo comigo? Meu Deus. Aê, boa. Pode ir. Ai. Foi aí que eu tinha morrido. Ai, gente. Calma. Passei. Tá. E agora? Que isso? Elevador? Que elevador? Ah, aqui o elevador. Cadê? O mano não apareceu. Ai, deve tá vindo. Ai, eu tô nervosa. Pra onde isso aqui vai me levar? Nossa, vai demorar horrores que o meu apareceu agora. Nossa, é muito alto. Nossa. Mentira, deixa eu ver. Meu Deus. Eu tô vendo a nossa chapanda lá. E chegando aqui em cima, o que que eu vou ter que fazer? Gente, eu amei esse jogo. É muito bom, mas ó, imagina o povo que tá na roxa. Ó, chegando aqui em cima, tem que ir direto pro escorrega rápido. Ok. Ai, meu Deus. Uou. Se eu morrer aqui... NÃO! Eu saí... Eu saí... Sabe aquele negócio que tu gira, geralmente? Eu saí pra fora. Eu saí pra fora. Não sei. Pera. Eu tô aqui girando. É, eu vou ter que esperar. E dispensando. E dispensando. É... Tô muito triste. Eu caí em cima de um escorrega azul. Passado, eu passei. Agora é um ano até o negócio que... Eu tô indo pra faixa rosa. Mentira? Aham, tô na faixa rosa. Agora a cor da Natasha Panda. Ah, já desbloqueou azul pra mim. Eu vou um pouquinho aqui na rosa, depois vamos na azul e aí a gente finaliza, beleza? Beleza. Gente, olha aqui. Meu Deus! A rosa só tem uma faixa. Oi? Como assim? Um tracinho, sabe? Tipo, pra gente passar com a bola. Ah! Olha isso, gente. E eu subindo aqui o elevador de novo, porque eu me emocionei. Olha aqui... Ah, passei. O outro. Como é que passa? Passei. Ai, meu Deus do céu, gente. Olha aqui, ó. É só uma. Ah, caí. Beleza, então. Olha isso. Olha, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ok. A Natasha Panda no final. Passei, passei. Vou pra faixa rosa. Cadê você? Olha, tem uma faixa só aqui. Você vai ver. Gente do céu. Tô com medo, hein. Olha, é só uma. Como assim, só uma? É só uma. Tipo, um tracinho só. É só um... Ah, eu tô te vendo. Tô te vendo. Tô chegando. Olha. Passei. Ai, gente. Aqui, ó. A rosa é a roxa, na verdade. Achei que era roxa, mas é rosa. Oh? É. Não tem a faixa. Ai, eu tô caindo. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu vou... Ai, meu Deus. Olha essa virada aqui. Meu Deus. Gente, vamos passar. Se eu morrer, eu vou pra azul. Ai, quer ver eu morrer? Só porque eu falei que eles... Ai, eu não tenho paciência muito pra essa rosa, não. Olha, gente. Olha. A faixa... Só tem uma faixa passada. E eu tô... Embaixo. E eu tô passando na faixa única. Ai, que medo. Olha, uma faixa só. Parece que é mais fácil. Pois é, né? Ai, gente. Cheguei na parte que eu não queria. Ai, eu tô chegando aí, já. Morri, é. Sabia que eu ia morrer. Ai, meu Deus do céu. Gente, essa daqui é dificuldade de quase três estrelas. É duas e meia. Ai, parece que eu vou cair. Ai, ai, ai. Tá, passei. Ai, ai, ai. Ai, travei. Tá, gente. Passa. Nossa, é muita coisa pra passar. Ai, gente. Calma, calma. Que eu tô quase passando. Passei, gente. Adorei. Agora eu quero ir na... Eu quero ir pro lobby e ir na azul. Ó, vamos na faixa azul, gente. Eu vou um pouquinho na faixa azul. A Natasha tá morrendo lá, gente. Gritando. Gente, vamos na azul pra ver, ó. Pulo ativado. Que pulo ativado? Ah, azul dá pra pular. Ah, é? Aham, vem aqui na azul. Volta lá na casinha. Tô chegando. Calma aí que eu quero passar isso aqui. Chegando? Como assim chegando? Você passou toda a rosa toda? Não, eu tô passando uma boa parte da rosa aqui. Calma aí. Eu tô nos elevadorzinhos. Você passou nessa parte ou não? Eu passei nos elevadorzinhos? Sim. Ah, eu tô te vendo ali embaixo. Aí você passa depois dessa daqui. E... Nossa, até você chegar... Você já vai ter acabado? Não, é, não. É, vamos, gente. Vamos na azul. Ó. Bora na azul. Deixa eu ir. Onde é que eu vou? Na casinha ali do lado. Aí vai entrar lá no negócio. No lobby. Tá. Tô chegando. Na faixa azul. Se eu conseguir entrar no portal... Tá, cheguei. Fiquei meia hora tentando. Ó, a pula ativada. Ai. Ok, então. A Natasha pulou embaixo. Do negócio. Ai, gente. É muito dificinho. Mas eu gostei, ó. Uhul. É a tua fase. É a minha fase. A minha tem que ser a mais difícil. O que é isso? Pra que eu comecei uma pessoa difícil. A Natasha, quando eu sou difícil, tá? Ah, meu Deus. Ah, não, gente. Ah, não. Ai, ai, ai. Quase caí. Ah, gente. Não dá. Eu desisti da minha fase. Enfim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal se não for inscrito. Que a gente tá rumo a 700 mil inscritos. É isso. Grande beijo. Até os meus inscritos. Te viro de hoje até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí